E olha, ainda em Rio Preto, tem o balanço atualizado do cenário da Covid-19. A Carla Esquizato ao vivo tem as informações. Ela já sinalizou na primeira participação, naquela pílula que ela trouxe no comecinho, que além dos números, vai falar também sobre questão de hospitais. Tem hospital que chegou a 100% da capacidade. Todos os detalhes a gente conversa com ela agora. Tudo bem, Carla? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo que nos assiste. São 7.997 casos confirmados e 219 mortes. Isso desde o começo da pandemia, viu? Foram 291 novas confirmações e 3 mortes nas últimas horas. O secretário de Saúde, o Denis Borim, ele disse que por conta do aumento da testagem, o número de casos também está aumentando. Que 30% da população de Rio Preto, olha só, 30% da população de Rio Preto está contaminada com a Covid-19. Hoje são 314 pessoas internadas com a síndrome respiratória aguda, o que não significa que ela esteja com coronavírus confirmado, não é? São pessoas que foram até o hospital, procuraram essas unidades, estão internadas e algumas testaram positivo, outras não. São 126 em UTIs e 188 em enfermarias. Rio Preto é a décima cidade do estado em número de casos confirmados, mas também é a décima em número de habitantes. O município tem 2.9 de taxa de letalidade. O secretário disse que esse número não é alto, disse que isso é devido à qualidade do trabalho realizado pela saúde pública. Na live de ontem, a Andréia Negri, ela falou sobre algumas mudanças que foram feitas nas unidades de saúde para atendimentos a pacientes com a síndrome respiratória. É bom todo mundo prestar atenção para saber quais locais atendem síndrome respiratória e outras doenças. Vamos ouvir o que ela disse, então. A UPA Tangará e Vila Toninho permanecem com atendimento geral, tanto respiratório quanto de outros agravos. E a UPA Norte e Santo Antônio, somente urgências e emergências de outros agravos. Não atendem também sintomas respiratórios. Então, a atualização nesse momento é o que a gente está colocando em vermelho. O que está em negrito, em preto, na verdade já funcionava dessa forma. Diante dessa ampliação das unidades respiratórias aqui no município, nós colocamos nove unidades básicas exclusivas para atender síndrome respiratória leve e inicialmente moderada, mas muito mais leve. Então, se vocês verem aí, as unidades respiratórias do estoril, ela vai funcionar das 7 às 22, todos os dias, inclusive finais de semana. Então, para os finais de semana, nós teremos a unidade do estoril e também a UBS do solo. Depois aqui, vocês podem ver, nas unidades respiratórias que vão funcionar das 7 às 22, também vai ser a unidade da Vila Maior, porém ela vai funcionar de segunda a sexta. Ela não vai funcionar aos finais de semana. Das 7 às 19, serão todas essas outras unidades, todos os dias de segunda a sexta. O BS do Anchieta, Lealdade e Amizade, o Vetorazo, o Caique e a UBS de Santo Antônio. Uma mudança que nós vamos fazer é em relação à unidade infantil. Até quarta-feira, que é o dia 29, ela vai continuar na unidade da FACERES, que é anexa à UBS do Santo Antônio. Só que a partir do dia 29, ela vai ser feita na própria UBS do Santo Antônio, das 7 às 17. Não vai ser mais no complexo ali, mas vai ser na UBS do Santo Antônio. E vai funcionar também na UBS do Solo Sagrado, 24 horas também, a partir do dia 29 de julho. Agora então, falando sobre os leitos, não é que você falou aí, Casa Grande, no começo que você foi me chamar, não é? A taxa de ocupação dos leitos na Santa Casa, em Rio Preto, chegou hoje a 100%, na enfermaria e também na UTI. Quer dizer que não tem mais nenhuma vaga de internação lá no local. No hospital de base, a taxa de leitos de enfermaria está em 42,86% e de UTI, 84,62%. Viu, Casa Grande? É, lembrando para quem está em casa, não tem acompanhado, não se recorda, já se tem uma estrutura que está recebendo pacientes de Rio Preto também, justamente para compor aí toda essa rede de atendimento a pacientes da principal cidade da região e a que mais tem sido impactada aí com a questão da Covid-19. Obrigado, viu, Carla, pelas atualizações aqui no nosso SBT Interior.